As aparições da Ikita, no Japão, queria que vocês vissem Aparições de Akita, no Japão, pode sintonizar no Youtube Aparições de Nossa Senhora em Akita A imagem chorava O bispo foi lá, viu 4, 5, 6, 7, 8, 20 vezes Ele constatou a imagem chorando, chorando, chorando No mosteiro lá das irmãzinhas japonesas O nome dela é Añez, Añez, irmã Inês, não é nossa? Añez, mas eu vou trazer outro dia Mas vocês podem ver no Youtube, você liga lá no meu irmão em casa, viu? Aparições de Nossa Senhora em Akita, você já viu? Nossa, você precisa ver, rapaz Oh, teu povo, teu povo É, Nossa Senhora mandou uma mensagem Tudo para o fim dos tempos E ela fala, cardiais contra cardiais Bispos contra bispos Padres apostatando Religiosas saindo O demônio vai entrar na igreja E vai vir um grande castigo sobre a humanidade Fogo, fogo, fogo do céu A terça parte da humanidade Será totalmente devastada Porque o povo não se arrepende, não? E está aí até o Padre Pio Falando, olha, os três dias de trevas Diversos lugares Certos, muitos profetas Aquele irmãozinho que esteve aqui Não é? De Anguera O Pedro O Pedro Pedro Regis Pode ouvir o canal dele Pode lhe sintonizar É, onde eu hoje estava ouvindo Ele de amanhã Grande irmão Regis Se você estiver me vendo Deus te abençoe E rezo por você Nossa Senhora Tem muitas profecias Sobre o Brasil, viu? E tudo que ela fala Corresponde As aparições de Medigore, né? Como também Garabandal Nossa, Deus permitiu Que Nossa Senhora aparecesse Está aparecendo em diversos lugares E o povo de Deus não acorda Acorda, meu Brasil Quem me dera que todo o meu Brasil me escutasse Acorda, meu Brasil Acorda, meu Brasil Feliz a nação Que assume Deus Como Seu Senhor Salmo 32 Versículo 12 Podemos colocar assim Feliz o Brasil Se assumir Deus Como seu Senhor Meus irmãos A política não vai bem Pode ver Veja as redes sociais Precisa, irmãozinhos Joelho no chão Joelho no chão Leia lá No profeta Jonas Na cidade de Nínive Deus mandou um profeta E disse Dentro de 40 dias Nínive será destruída O povo escutou A voz do profeta Fez jejum O rei fez um decreto Abandonemos o nosso pecado Oremos, oremos Quem sabe Deus terá misericórdia de nós E perdoará os nossos pecados E não mandará sobre nós A maldição E diz assim o trechinho E Deus vendo Que o povo de Nínive Se convertia E abandonava os seus pecados Suspendeu A maldição Que havia decretado E não mais Fez acontecer Mas em Akita Nossa Senhora fala Que o povo não vai se converter Quantos profetas Quantos gritos Você viu O povo de Deus está frio Não reza Não lê a palavra de Deus Não reza o terço Todos os dias Alguns vão à missa Chega sempre atrasado Na missa É como se não fosse Conga no pecado Não lê a palavra de Deus Não conhece E se algum irmão crente O pastor quiser conversar comigo Para dialogar Sobre a Eucaristia E Nossa Senhora Pode vir Com amor Frei Jorge da Paz Frei Jorge da Paz Missionário da Mãe de Jesus Mas então Vamos ter aquela fé Que Nossa Senhora tem Acredita na palavra de Deus Acredita na palavra de Deus E quando o anjo disse Que ela tira um bebê E ela Muito vergonhosa Disse Mas como Eu Eu nunca tive relações Com homem nenhum Como posso ter um bebê Então o anjo Gabriel Ungido por Deus Disse com muito carinho Maria Tua prima Isabel Na velhice Estéreo Concebeu Porque Maria Para Deus Nada é Impossível Ela acreditou Se apropriou Na palavra de Deus Transmitida pelo anjo E o absurdo aconteceu O bebê Foi gerado Bebê Jesus Foi gerado Nas entranhas dela Sem nenhum ato sexual Que beleza Mas quando o anjo falou Ela entendeu Embora ela visse Que era uma coisa Humanamente impossível Mas o anjo disse Para Deus Nada é impossível Ela professou a fé Eu gostaria que todos vocês Professassem comigo A fé de nós E seja esta A nossa fé Nesta Santa Missa Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Eis aqui A serva do Senhor Faça-se em mim Segundo a tua palavra Cada vez que eu leio A palavra de Deus Eu tenho que falar Essa palavrinha Faça-se em mim Segundo a tua palavra E quando vocês escutarem O evangelho A epístola O salmo Faça-se em mim Segundo a tua palavra Faça-se em mim Segundo a tua palavra Vocês também Meu Brasil Vocês também Faça-se em mim Segundo a tua palavra E agora As minhas intenções Nossa Senhora já sabe Quais elas todas E agora Eu vou cantar Ave Maria Que o Espírito Santo Compôs em mim Como compôs também Aquela bênção final E as outras músicas Que eu faço Mas eu quero cantar Com muito amor Como louvor A nossa bondosa mãe Que é mãe da igreja Ela é mãe da palavra Ela é mãe de Jesus Eucarístico Se comunga Do corpo de Jesus Lembra que a genética De Nossa Senhora Foi do óvulo De Nossa Senhora Que Jesus nasceu O sangue De Jesus É o sangue De Nossa Senhora Isso que eu gostaria Que os irmãos Os irmãos crentes Atentassem A grandeza De Nossa Senhora Mãe Da segunda pessoa Da Santíssima Meu Deus Meus irmãozinhos crentes Mãe da segunda pessoa Da Santíssima Trindade Nós católicos Não adoramos Nossa Senhora Não Nós amamos Nossa Senhora Mãe da igreja Mãe de Jesus Mãe da palavra Do Senhor Mãe do Evangelho Então eu vou cantar E quando Eu sempre preço Para Nossa Senhora Quando eu canto Esta Ave Maria Mãe Que o meu povo Seja ungido Por esta oração Seja curado Por esta oração Porque não sou eu Que canto É Jesus Quem canta em mim Porque Ele Que celebra Eucaristia Não eu Já não sou eu Que vivo Mas é Cristo Jesus Que vive em mim Palavra do Padre Paulo Ele descobriu Esta mística Já não sou eu Que vivo Mas é Cristo Jesus Que vive em mim E o Papa João Paulo II Quando fui do Vaticano Quando eu celebrar com ele Ele me lembrou Todo povo Tem o direito De olhar para você E dizer Queremos ver Jesus Queremos ver Jesus Assim vocês querem ver Em cada bispo Em cada padre Em cada arcebispo No Papa Jesus Por isso que bispos Padres Papa Todos tem que ser santos Que nós somos Que nós somos ungidos Do Senhor Amém Número 2 Do nosso livro Ave Maria Mãe da igreja Sinal de luz Que apareceu Iluminando Todo o céu Coroada De estrelas Toda Cheia de amor Revestida Do sol Refúgio Dos pecadores Consoladora Dos aflitos Saúde Dos enfermos Salve Rainha Salve Mãe de misericórdia Teu coração Triunfará Ave Maria Maria Cheia de graça O Senhor É convosco E bendita Sois vós Entre as mulheres E bendito É o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecatores Agora e na hora De nossa morte Amém Vamos lembrar do nosso Grande companheiro Nosso anjo da guarda Meu anjo da guarda Está aqui O de vocês está aí Saúdo todos os anjos da guarda Que estão aí Todos os anjos da guarda E peço meus anjos Que vocês com meu anjo da guarda Concelebrem comigo Esta santa eucaristia Amém Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Guarda Governa Ilumina Amém E me digore Nossa Senhora pediu Que sempre na missa A gente peça A presença do Espírito Santo Porque ele é que gera Jesus na Eucaristia Você não vê que na hora O Padre Envie o Pai O Espírito Santo Para que este É o Espírito Santo Que gera Então vamos pedir A presença E ele está presente Na palavra Que foi ele Que escreveu a Bíblia Através dos profetas E através dos apóstolos Ele que escreveu Como ele que me inspira Aquilo que eu É Jesus quem prega Mas ele que me inspira É o que eu prego Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se E aperte o sino De notificações Assim você receberá Todos os vídeos Gratuitamente No seu celular E veja também Os outros vídeos Aqui do canal Você vai gostar muito Este canal Ele é abençoado Porque ele faz A diferença Na vida das pessoas Deixe o seu like O seu pedido de oração E o mais importante Compartilhe